Tem informações agora a respeito do auxílio emergencial, a última parcela inclusive, a Kelly Martins, ela tem mais informações pra gente, pra quem não conseguiu receber aí a última parcela. Kelly, é com você. O pagamento do auxílio emergencial criado para ajudar quem teve a renda afetada pela pandemia está chegando ao fim. Mais de 67 milhões de brasileiros receberam benefício segundo o Ministério da Cidadania. De acordo com o cronograma de pagamento, recebem o auxílio emergencial ainda este ano, os aniversariantes do mês de outubro, que são do ciclo 6 de pagamento. O depósito para este grupo será realizado nesta quarta-feira, 23 de dezembro. Os aniversariantes do mês de novembro recebem as últimas parcelas do ano, no dia 26 de dezembro, na próxima segunda-feira. Finalizando os depósitos do auxílio emergencial, os aniversariantes de dezembro recebem no dia 29 deste mês. O saque e transferência para esse tipo de pessoal serão liberados ao longo de janeiro e fevereiro de 2021. O governo federal pagou cinco parcelas no valor de 600 reais e quatro no valor de 300 reais. Mães, chefes de família tiveram benefício e puderam sacar o dobro em cada etapa do auxílio. Quem começou a receber o benefício por último não poderá ter acesso a todas as parcelas do auxílio emergencial.